Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro muito conhecido, uma história muito conhecida da Bíblia, a história de Ruth e Noemi, abra sua Bíblia por favor, no livro de Ruth, capítulo primeiro, e o tema dessa tarde é superando as nossas amarguras, nós somos pessoas que facilmente nos amarguramos diante de pequenas coisas, imagine você diante de grandes coisas, né, às vezes apenas uma palavra, uma crítica, uma colocação, isso já é uma semente que cai no nosso coração e cria aquilo que a Bíblia fala, uma raiz de amargura, uma raiz de amargura, então nós vamos ler aqui o texto de Ruth, né, capítulo primeiro, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos, este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, os filhos se chamavam Malon e Kilion, Efrateus de Belém e de Judá, vieram a terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Kilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Veja lá no verso 18, vendo pois Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o todo poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o todo poderoso me tem atingido? Afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moab com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Meus prezados irmãos ou minhas irmãs, eu creio que uma das coisas mais difíceis de ser tratadas na nossa vida é o problema da amargura. Dizem que a principal causa dos divórcios, mais de 50% dos divórcios, tem como causa a amargura que é gerada no coração pela ausência de perdão. Então a falta de perdão gera essa amargura. A palavra amargura é, se a gente fosse traduzir em uma linguagem, seria uma espécie de azedume sentimental. A pessoa é azeda, amarga, por dentro. E é tão interessante que o texto, a ideia do texto aqui é justamente esta. Noemi, juntamente com sua família, passou por uma série de situações difíceis. E Noemi, então, se torna uma pessoa amargurada de espírito, amargurada de alma. Geralmente, a primeira característica de uma pessoa amarga é culpar os outros por causa dos seus problemas. Então, quando a gente é amargo, sempre a gente vai projetar para o outro, colocar o outro como responsável por aquilo que nos aconteceu. É tão interessante você observar no texto, veja aí no versículo 13. No versículo 13, a segunda parte diz assim, não filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter, o Senhor, descarregado contra mim, o quê? A sua mão. Então, ela se acha amarga e ela entende que a sua amargura foi porque Deus o quê? Pesou, descarregou a mão sobre ela. Se você for mais adiante, no versículo 20, ela vai dizer, no versículo 20, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, que é amargura, porque grande amargura me tem dado, me tem dado. Então, ela está dizendo que a causa de todo o seu sofrimento, de toda a sua tragédia, de toda a sua amargura, vem de Deus. Depois, ela vai repetir isso, lá embaixo, no versículo 21, ela diz que partiu, partiu assim, de tosa eu partir. Porém, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem o quê? Afligido. Então, eu não sei se vocês já perceberam que há muitas pessoas que, quando enfrentam os problemas da vida, as tragédias da vida, ficam revoltadas contra Deus, ficam amarguradas contra Deus. Segunda característica de uma pessoa amargurada, é que a pessoa, ela também derrama sua amargura sobre as outras pessoas. Geralmente, uma pessoa amarga consigo mesma, ela também é o quê? É amarga com os outros. Porque a amargura é uma ferida. Amargura é uma doença do coração. E, geralmente, essa doença, ela é contagiosa. Veja lá, por favor, abra sua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que, brotando-vos, perturbe, e, por meio dela, muito seja o quê? Contaminado. Presta atenção que esse versículo traz umas lições importantíssimas aqui para nós. Veja que amargura aqui, ela começa com uma semente, e essa semente é um problema. E essa semente, quando cai no nosso coração, ela cria o quê? Uma raiz. Ela frutifica dentro do nosso coração. A pessoa amargurada, acontece um fato, esse fato é uma semente, é um problema, é uma pessoa, é uma dificuldade, é uma tragédia, isso cai no coração dela e cria raízes. E se cria raízes, ela vai o quê? Frutificar. Ela vai crescer. E diz o texto sagrado que ela produz o quê? De uma certa forma, ela vai produzir, ela brota, né? Ela brota. Então, ela é como se uma árvore de amargura fosse criada dentro de você, uma planta de amargura fosse criada dentro de você. Isso, primeiro, perturba a pessoa. A pessoa fica perturbada, a pessoa fica angustiada. Mas não somente isso. Diz o texto aí, que por meio dela, por meio dessa amargura, muitos são o quê? Contaminados. Eu não sei se você conhece gente que quando chega no ambiente, a pessoa é tão amargurada que ela contamina. Ela contamina os outros. Ela contamina. Então, é muito interessante o que o texto nos ensina. E, se você observar, a pessoa amargurada, ela, além de culpar a Deus, além de derramar essa amargura sobre os outros, essa amargura também prejudica a pessoa o quê? Espiritualmente. Veja no texto, aqui, de 12, diz claramente assim, né? Tentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se o quê? Da graça de Deus. E o separar-se da graça de Deus aqui, não significa que você caiu da graça. Mas a graça não faz nenhuma, não é eficaz na sua vida, não é operante na sua vida. Você não cresce em santificação, você fica estagnado espiritualmente, por causa dessa raiz de amargura. Mas, vamos voltar lá para Ruth, e vamos estudar um pouquinho a história dela, né? E eu quero fazer algumas aplicações, né? Primeiro, mostrar a tragédia que causou essa amargura no coração de Ruth, porque, não sei se você, no coração de Ruth, não, no coração de Noemi. Não sei se, se ela teria motivo para isso, talvez vocês vão avaliar, né? Diz assim, nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moab, com sua mulher e seus dois filhos. Então, preste atenção, nós temos aqui, um homem, né? Que morava na cidade de Belém, a mesma cidade onde Jesus nasceu. Belém significa o quê? A casa do pão. O nome é Limeleque, no hebraico, significa Deus, é rei. Deus, é rei. E ele se casou com Noemi, que significa no hebraico, agradável e linda. Então, você imagina que casamento bonito. Deus é rei, casou com a agradável, a linda. A gente não entende, né? Diz o texto sagrado, que ela teve dois filhos. Diz aí no versículo 2. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Malon significa fraco ou doente. fraco ou doente. E Quilion significa defiando. Defiando, no hebraico. Malon casou-se com Ruth. E Ruth significa o quê? Amizade. Então, houve um casamento do fraco, do doente, com a amizade. E o Quilion, defiando, casou-se com Orpha, que significa pescoço duro ou firmeza. Aquela pessoa que, sabe aquela mulher que tem um pescoço duro? É isso aí. Dura serviz, não tem lá? Pessoa que não se curva. e tem um artigo interessante do professor, ele já morreu, ele dizia que nós precisamos colocar uma dobradiça no nosso pescoço. Essas dobradiças de porta, para de vez em quando a gente baixar a cabeça. Baixar a cabeça. Agora, é muito interessante que, de fato, eles foram morar, eles foram morar por causa da fome, por causa, né, do contexto histórico, nos dias em que julgavam o quê? Os juízes. E veja, vira a página aí, para você ver Juízes 21, 25, parecendo o Brasil, diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava o quê? Mais reto. Então, veja bem, é mais ou menos o que está existindo no Brasil hoje. Até os aposentados estão querendo ir embora para Portugal. É isso? Todo mundo ir para os Estados Unidos, todo mundo querendo ir para o Canadá, todo mundo desistindo do país, porque aqui está pior do que a época do juízo. Então, havia o problema governamental, havia o problema da fome, da seca. Então, essa família resolve o quê? Mudar, ir embora. Mudar. E foram justamente para Moab. Ali, o que aconteceu? Versículo 3. Chegando ali em Moab, e eles ficaram ali no período de 10 anos, mas, antes de completar os 10 anos, morreu quem? Elimelec, marido de Neemir. Ficou ela com seus dois filhos. os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Ofa e o nome de outra Ruth e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Eram quatro, só ficou agora um com duas noras viúvas. Você acha que ela tinha motivo para ficar amargurada ou não? claro que tinha. Claro que tinha. E aí, meus irmãos, a pergunta que a gente faz aqui para o texto é como reagir diante dessas tragédias? Ficar amargurado? O que é que nós como crentes, porque aqui é uma família de crentes, pelo menos, como é que a gente reage diante dessas tragédias? E eu quero colocar aqui alguns pontos bem práticos para nós avaliarmos. Primeiro, nós precisamos avaliar a tragédia. Avaliar a tragédia. Friamente, não é? Por que é que isso aconteceu? Se você for para o capítulo primeiro, versículo primeiro, a família, ela, de uma certa forma, ela desobedeceu a Deus. Primeiro, não buscando o que? A orientação que é de Deus. Vou para Moab, ou fico em Belém? Sabe esse pessoal que, porque tem que perguntar, se Lúdico quer ir para Portugal, tem que orar lá no Vale da Benção, dizer assim, é isso que o senhor quer mesmo da minha vida? se a turma está querendo ir para o, né, para os Estados Unidos, principalmente entrando pelo México, né, tem que perguntar para Deus, é isso que o senhor quer para a minha vida? Porque nós temos que entender que não é a condição material, a condição econômica que deve definir a nossa vida, mas é Deus que deve orientar os nossos passos. abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis, Gênesis, capítulo 26, Gênesis, capítulo 26, a história de Isaac, versículo 1, que é que diz sobrevindo, fome a terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com a Bimelec, rei dos, Lê comigo o versículo 2, o que é que diz? Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e ti o que? Abençoarei. Veja o versículo 6, o que é que diz? Isaac, pois, ficou em em geral, com seca, com fome, com dificuldade, com problema, nós temos que entender, irmãos, que quem dirige a nossa vida é Deus, então, ao avaliar a tragédia, ela tinha que perguntar assim, por que que eu deixei Belém, por que que eu deixei a minha terra e fui para a terra de Moab? E se você for estudar na Bíblia, Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3, você vai compreender que eles trocaram Belém para ir morar com o povo o que? Pagão. Deuteronômio 23, veja lá, Deuteronômio 23, verso 3, vai nos ensinar algo precioso. Deuteronômio 23, versículo 3. O que é que diz aí? Nenhum homoabita entrará na assembleia do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na assembleia do Senhor eternamente. Então, veja bem, por trás daquela decisão, havia uma não consultar a Deus e, segundo, habitar onde? Na terra de um povo que era inimigo de Deus. Está certo? Então, além de morar, e aí vem a terceira coisa também. Chegando ali em Moab, aquela família de crentes, os filhos dos crentes, contraiu o casamento com mulheres diz o quê? Não crentes, amonitas. Então, veja bem, tudo o quê? Errado. Tudo errado. Porque, às vezes, as tragédias acontecem na nossa vida, mas já é uma coisa para a vista. Se você for analisar, já é uma tragédia anunciada. então, a gente precisa tomar cuidado porque, às vezes, a gente está com uma vida em desobediência a Deus e as tragédias vêm na nossa vida como consequência, como disciplina do Senhor. Então, como reagir diante das tragédias? Ficar amargurado? Não. Primeiro, avaliar a tragédia. Segundo, diante da tragédia, veja lá, em Rute, capítulo 2, versículo 12. Veja que versículo maravilhoso. Rute, capítulo 2, versículo 12. O que é que diz aí? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes refúgio. Então, o que é que Rute foi fazer com Noemi ao voltar para Belém, justamente naquele período da colheita, voltou e a ideia que o Boaz está colocando aqui, a avaliação, é que na tragédia nós temos que buscar refúgio em Deus, buscar refúgio no Senhor. Está lá o profeta Jeremias, quero trazer a memória o que pode me dar o que? Esperança. Na tragédia, às vezes, é bom a gente ficar calado, sentar solitário, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Senhor vai de novo se voltar para nós. O Salmo 57, versículo 1, eu gosto muito desse versículo, veja aí, só para você fortalecer o que está colocado aí. Salmo 57. Salmo 57, 1, lê bem forte aí para mim, por favor. coisa bonita, não é isso? Então, na hora da calamidade, não era da gente ficar armagurado, não era da gente revoltar, o melhor lugar para a gente estar é o que? Debaixo, sobre as asas do Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que humanamente a gente chora, a gente se desespera, mas a gente não pode permitir que as tragédias venham nos transformar em pessoas amarguradas. Como reagir diante das tragédias? Avaliar a tragédia, buscar refúgio em Deus. Terceiro, não permiti que as tragédias me transformem em uma pessoa amarga. É o que está aí nos versos 20 e 21. Veja bem, veja bem, irmãos. Não foi ninguém, ninguém que mudou o nome de Noemi. A decisão foi dela. todo mundo quando ela chegou na cidade ficou o quê? Conduída com a situação. Certo? E foi ela que tomou a decisão de sair. E foi ela que tomou a decisão de ir embora. E foi ela que tomou a decisão de desobedecer a Deus. E ao invés dela então fazer como Paulo, porque Paulo se estivesse nessa situação, ele dizia assim, aprendi a viver contente em todo e qualquer porque tudo posso naquele que me fortalece. Então é muito, você vê que Jó também quando passou por tudo isso, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, a gente tem que fazer a opção, a gente quer ficar amargurado ou não quer ficar amargurado. eu acho que é uma decisão nossa, uma decisão nossa. O nosso coração, ele já é pronto para acolher a amargura. E a amargura começa, a semente da amargura é a murmuração. E na linguagem de Charles Spurge, ele diz que a murmuração é a cantiga do inferno. aquele rangê de dente que está ali, diz que lá no inferno vai ter o rangê de dentes, ele diz, essa amarguração, o murmurar, e não existe pecado pior da perspectiva de Deus, do que a hipocrisia e do que a murmuração. A murmuração. Por causa da murmuração, aquele povo, aquela geração toda ficou onde? no deserto. No deserto. Quarto lugar, para a gente encerrar, nós precisamos entender que as tragédias fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Se você é crente, você tem que tomar posse daquele versículo que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Todas as coisas significam todas as circunstâncias, todos os acontecimentos. Deus vai usar tudo isso para nos abençoar, para nos amadurecer. E se o primeiro capítulo, se o primeiro capítulo a gente poderia chamar de doce e amarga providência, o segundo seria sobre a mão de Deus. O terceiro esperança nos ajuda a sonhar. E o quarto capítulo de Ruth seria o melhor ainda está por vir. Porque se você for observar bem, veja lá no texto de Ruth, capítulo primeiro, versículo seis, de então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moab por quanto nesta ouviu que o senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então, preste bem atenção, atenção, o senhor nunca, jamais esquecerá dos seus filhos, do seu povo. As tragédias não significam que Deus não está pensando a gente, não está trabalhando a nossa vida. então, ela saiu de lá porque não tinha pão, mas ela vai voltar porque o senhor deu pão. E quando ela volta para lá, ela volta justamente no período da colheita. Chegando ali, ela volta com a bênção da sua nora, que não a abandonou. Se uma viúva, ela perde o seu marido e perde os seus dois filhos, ela praticamente está o que? Desamparada, totalmente desamparada. Mas Deus colocou na vida dela, essa menina chamada Ruth. E Ruth, ao chegar ali, se você for observar o texto aí, ela vai rebuscar, vai pegar alimentos, ela volta na condição de paupérrima, mas no capítulo 3, Ruth, vai ser orientada por Noemi para dar o golpe do baú no Boaz. Né? É desse jeito. Então, a Noemi depois foi instruir, olha, ele vai estar lá, você chega lá, deita no pé do homem, um chulé desgraçado, depois de ter trabalhado o dia todo, né? mas ela dá toda uma estratégia para aqui. E o que é bonito em tudo isso, é que esse Boaz, ele é o Goel, ele é o resgatador da família de Alimelec. Isso significa que Deus vai devolver para Ruth e também para Noemi todo o patrimônio da família. Ia chegar o ano do jubileu e tudo aquilo que eles haviam perdido vendido será o que? Recuperado, restaurado. Mas a grande razão de contar-se a história do livro de Ruth, né? Veja nos capítulos finais aí, no capítulo final, capítulo 14, ou no capítulo 4, a partir do versículo 3, né? Diz assim, 13, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora te ama, o teu a luz e ela te é melhor do que sete filhos. É a minha esperança. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo a Noemi nasceu um filho e lhe chamaram o que? Obed. Este é o pai de Jessé que é o pai o que? De Davi. Significa que Ruth por causa dessa tragédia passou a fazer parte da genealogia de de Jesus. Quando você vai ler lá em Mateus capítulo 1 aparece Raab né aparece Tamar e aparece o que? Ruth e Ruth nem Judier né então toda aquela tragédia tudo aquilo estava debaixo do controle o que? De Deus então gente qual é a moral da história toda aqui né moral da história é que nós não podemos reagir com amargura com amargura diante o que? Das tragédias da vida tem um pensamento que eu vou citar aqui pra vocês eu achei muito interessante esse pensamento diz assim olhe para si mesmo e você ficará angustiado olhe para os outros você vai ficar o que? deprimido mas olhe pra Jesus olhe pra Deus e você será o que? abençoado abençoado principalmente nesse contexto de Brasil nessas lutas que tem se tem passado agora tudo é pra fazer de nós pessoas o que? amarguradas e revoltadas mas não vamos permitir que essa esses problemas essas situações é cria amargura no coração se você está aqui como mulher esperança e mulher esperança é o seu nome você não pode permitir que as tragédias que os problemas criam amargura no seu coração amém vamos ficar de pé vamos fazer uma oração Senhor Deus olha pra nós aqui pai o senhor conhece o nosso coração o senhor conhece a nossa vida o senhor conhece a nossa história as nossas circunstâncias o senhor sabe ó Deus aquilo que nos entristece aquilo que nos chateia aquilo que pode criar raiz de amargura no nosso coração e pode ser ó Deus que até mesmo aqui e agora há pessoas que estão carregando dentro de si esse veneno esse peso essa tristeza essa angústia da amargura Deus arranca a amargura do nosso coração tira esse ferrão arranca essa raiz do nosso coração para que nós tenhamos uma vida de contentamento de alegria de satisfação e ainda ó Deus que as coisas estejam difíceis complicadas que possamos nos alegrar no senhor que possamos ó Deus ter a certeza de que o senhor é quem nos alegra é quem nos sustenta é quem nos fortalece e que há motivos na nossa vida principalmente a tua presença essa comunhão que a gente tem com o senhor essa nossa salvação o privilégio de servir ao senhor na igreja tudo isso pai é a fonte da nossa alegria então pai sara-nos dessa tarde cura-nos dessa tarde que nós possamos ter a nossa esperança renovada aqui para que a gente possa enfrentar tudo isso que está complicado tudo isso que está difícil na alegria do senhor na força do teu santo espírito muito obrigado por tudo nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus amém amém